Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui no canal do Lona Heart, rapaziada, e é o seguinte Hoje estamos aqui em Jurerê Internacional, aonde, mano, todas as casas aqui na vizinhança são sem portão, tá ligado? Mano, tô me sentindo de verdade em outro país, mano, Beverly Hills, tô me sentindo em Nova York Não, Nova York não é assim, mas tipo nos Estados Unidos, tá ligado? Mano, olha o naipe das casas, rapaziada, mano, não parece que é outro país? De verdade mesmo? Olha isso aqui, rapaziada, cê tá louco, mano, eu tô querendo saber qual é a casa que a gente vai ficar aqui em Jurerê Internacional, tá ligado? Aqui, ó, os moleque tá tentando achar e procurar e tudo mais, o Gitcha, será que é aqui? Será que é aqui? É essa? É essa? Mano, eu quero ver, eu nem vi, mano, eu passei, nós tava vendo agora, velho Quando eu vi, eu não acreditei Não, quando eu nem vi, eu nem acreditei Nem eu, porque eu nem vi Mano, deixa eu ver como eu vou estacionar Tá louco, moleque, tô Mano, eu acho que eu vou parar por aqui, eu quero ver a casa, rapaziada do céu Mano, de verdade, vamos ver se o Tiago, o Tiago que foi atrás dessa casa, mano, eu quero ver se ele mitou ou não, mano Tiago do céu, se cê não mitou nessa casa, cê vai ver Mano do céu Eu não sei qual casa que é, se é aquela, se é essa, se é essa Mano, vamos dar uma olhadinha E achamos, rapaziada Essa aqui, mano, é a nova casa em Júlia Internacional que o Tiagão, mano, encontrou pra gente Se liga Mano do céu Olha só essa casa, velho Na moral, mano Que casa linda, mano Olha isso, rapaziada De verdade, não tô acreditando, mano, o Tiago encontrou a casa dos sonhos O bagulho é mansão, mano Nossa senhora Mano, a garagem gigante Ai, vai pegar Ai, vai pegar Ai, meu Deus Nossa Continua, continua Tá, pega Mano do céu, velho Que casa louca, velho Não, não, aquele lá é forte Não, deu, 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 tá top Meu amigo do céu O Tiago arranjou a casa, irmão Tá gostando também, Gui? Nossa, tô caindo Nossa, Tiago O Tiago tá lá acertando as coisas Ele falou pra gente ficar Já começou Mano, o Tiago falou pra gente esperar aqui fora Que ele quer mostrar a casa pra gente Tô ansioso, mano De verdade Já coloquei o carro aqui Tchatã, aquela tampa bonita Bem gostosa, bem cheirosa Ai, que deli Meus amigos E essa aqui É a casa que o Tiago Reis Conseguiu pra gente, mano De verdade Nervosa Olha, meu pico do céu Mano, eu coloquei meu carro ali Mostrei a frente da casa E mano A casa inteira, rapaziada O Tiago, mano Pegou a reação de todo mundo Foi muito massa, mano Só o Tiago, mano Pra arranjar uma casa dessa Aqui em Jurerê De verdade, mano Olha só essa piscina, rapaziada E o Tiago já falou Que já vai pro lado aqui Mano, aqui essa água Aqui já tem hidromassagem Mano, tem várias passagens secretas Na casa Tipo assim, dá pra gente Né? Você sabe que em Jurerê tem mansão Assim, que você fala Meu Deus Mas é tipo 10 mil a diária Ah, não, não Eu quero morar num lugar legal Não sou idiota É, entendeu? Não, é nervosa, Tiago E o preço, mano Olha Bom Não, é isso que eu queria Sabe por quê, rapaziada? A gente criou uma casa bonita É isso A gente criou uma casa bonita Que todo mundo conseguisse dormir Num colchão, numa cama gostosa Se tiver só piscina Num lugar pra fumar um narga E já era Isso, mano Mudar um pouco os ares, tá ligado? Tipo, ficar com um ar novo Numa casa nova Diferente daquela primeira Que a gente ficou, né, mano? Nossa, diferente, mano E outra, rapaziada Lembra que eu falei Que em Balneário Camboriú Eu tô responsável Mano, eu tô responsável Em pegar uma casa Não, não vai embora, não Depois dessa casa aqui A gente vai pegar uma casa Eu não sei se vai ser casa Ou apartamento Eu tô indo atrás Ainda não consegui a casa Se você souber aí, mano Dá um alô Porque, velho Eu tô indo atrás de casa Brabíssima Pra gente passar essa temporada De uma semana aqui Só eu e meus amigos Mano O que que você achou? Mano, de verdade, rapaziada A casa é muito linda, mano Ti, você mitou Agora, rapaziada Vocês têm que ver o meu palco Ô, Ti Eu peguei, mano Mano, o Leo tá com o quarto mais Mano, é a primeira vez Que eu tô com o quarto presidencial E ninguém nem sabe Eu só peguei a chave Mano, sabe por quê? Quando o Renato tá aqui Ele pega o quarto presidencial O Gui na casa que a gente tem Ele já tem banheiro Eu dei um quarto com banheiro pro Gui Então Tá certo, tá certo Você lá na sua casa, Ti Onde você mora com a Tami Sai chaca-chaca na buchaca? Tenho também Você tem em manheira E você não tem, né? Eu nunca tive Eu vou mudar aquele quarto pra você Aí, tá bom Então Tá certo Obrigado Vou mostrar pra você Rapaziada É disso que eu tô dizendo É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Rapaziada Mano, quem quiser ver os detalhes da casa Vai lá no vídeo do Thiago, mano Ele mostrou tudão Aqui, ó Salinha, pá Subterrâneo Aqui, mano Tem academia Tem lavabo Tem uma lareira Lareira Aqui é a sala de... Mano do céu Alguém falou que parece a casa do Gustavo Lima Só que é menor Parece Mano, tem bagulho Tem, mano Tem que passar a secreta Pra todo lado Rapaziada Esse aqui, mano É o meu quarto Não Pega a mala lá E já coloca aqui no nosso quarto Mano, olha isso aqui, rapaziada Esse aqui é o meu closet Eu nunca tive um closet Esse aqui é o closet Nossa, tem um closetão Mano, tem um closet Olha isso aqui, mano Que bagulho Nossa Eu quero ver se é melhor do que todos Só do quarto Mano, que lugar legal, mano Agora vem ver a minha banheira, rapaziada Eu nunca tive banheira Não, ela é perfeita Eu amei Mano, eu juro Eu vou encher de coca Isso aqui Eu vou pular Você encher de coca? Vou Será que é melhor pra brigar com nós? Não, não vou abrir a tampa Não pode dizer onde que é Mano, de verdade Ah, coca não dá nada Ah, não dá nada É bom que corrói tudo É, vai limpar todos os camas É, tudo legal Top Mano, duchinha, banheirão Lavável de cocô Mano, sério Não, e essa cama Poderia ser nossa, né? É, velho Por que você não dorme junto? É, demorou, mano Você já conseguiu a casa Só quero botar a banheira Se você quiser dormir, mano A cama é gigantesca Demorou, mano Então, junto Aí, deixa o coronado com o Teco Eu vim, mano É muito lindo, velho Rapaziada, o Thiago Ele mostrou tudo no vídeo dele, mano Mas eu só tô mostrando Só da minha parte Olha a minha sacada Não, não, velho Não, olha a minha sacada, rapaziada Mano, olha isso aqui, velho Ó Os carros Ô, Boquinha Vamos, cadê o churrasco? Cadê? Não, eu quero saber do churrasco Picanha Vamos almoçar Vamos comer? Faz esse vlog, termino Não, vamos Eu quero comer Vamos, eu tô com você Tô com você, bora Mano, que casa linda, velho Olha Ti Eu tô com você, mano Fechou Não, demorou, então Mano, de verdade Eu tô me sentindo muito bem nessa casa, mano Os moleque tudo curtiu Todo mundo, tá ligado? Não é eu e o Thiago Que tá Tipo Tá ligado? Rapaziada, de verdade, mano O que vocês acharam da casa? Ah, o quarto é o mais nervoso que é o com banheira Tá louco? Tá louco? Pô, lá embaixo tem outra casa Dá pra ser outros quartos Mano Só um bagulho A garagem não é aberta, velho A garagem não é aberta? A gente tem que conseguir abrir essa garagem A garagem não é aberta? Não tem como Você achou algum lugar pra entrar na garagem? Eu não achei Não, eu também não Então, velho A porta aqui tá trancada Ué Não, vai destrancar Vai estacionar Não, eu quero saber o que acontece É verdade, mano A garagem Pô, na garagem dos Estados Unidos Você acha que vai estacionar lá mesmo? Pô louco, é verdade Não, vai fazer isso mais rápido Não, mas quer saber Tem alguma coisa escondida aqui dentro Deve ter um carro Um carro raro Velho do céu Que caso, rapaziada De verdade Agora, mano Todo mundo vai comer Todo mundo viajou A madrugada inteira Tá todo mundo com fome E infelizmente ainda na geladeira Não tem alimento Então a gente vai comer na rua Coronadão Nossa, coloca essa aqui Vai ficar mais bonito Mano, o Coronado já tá pegando as malas Tudo Obrigado, negão Você gostou da casa, mano? Tô com nervosa De verdade, mano É isso que eu falo, rapaziada É a casa perfeita pra nós, mano Perfeita É incrível, gente De verdade mesmo Sabe por quê? A nossa amizade, mano A partir de tudo Tudo, mano O Thiago que vai atrás Tipo assim O Coronado, mano Ele vem Pega as coisas do carro Já começa a guardar as coisas A comida A gente vai sair pra almoçar Mano, todo mundo A gente é uma equipe de amigos Que se ajuda, tá ligado? Tipo, é muito da hora Ó, o Teca Aquele bobão Já pegou o carro do Thiago Que tava lá na PQP Colocou aqui na frente da casa Mano, todo mundo se ajuda, mano Isso aqui é muito top, tá ligado? Nossa, eu tô realizado, mano Que equipe foda Nossa, mano Eu vou lembrar essa mão lá Mas deixa eu falar uma pergunta Tijolo aqui dentro Misericórdia É pesado Mano, olha aqui Tem até um bagulho escrito PESADO Mano, tá pesado, velho O dia que eu levei ela pra Cancún Os caras colocaram essa plaquinha Nunca mais tirou Porque nunca mais coleta Valeu, nego Nossa, mano Tô muito feliz, rapaziada Feliz de verdade Com essa casa Mano, se vocês estão gostando Acompanha todos os vlogs Porque, velho Não vai acabar, tá ligado? Só vai ter coisa mais louca que a outra Tem muita coisa por vir ainda Vou falando pra vocês Cheguei, meus amigos Que lugar lindo Léo, que é igual Cancún Até os preços, ó Até os preços? Não, Léo, vem cá, vem cá O Léo falou assim Tiago, é muito caro aqui Eu falei, ó Não pode ser mais caro que Cancún Não é mais caro que Cancún, né? Não Tipo, lá é R$56,00 Mas é dólar É dólar É R$55,00? Dólares Que eu tô pagando em real Não Você aceita dólar? Aceita, viu? Eu tenho um monte pra gastar ali, ó É isso, Tiago Paga pra nós, então Meu dólar tá R$7,50, viu? Eu paguei isso Mano do céu Que lugar bonito, rapaziada Mano, que restaurante... Eu escolhi o lugar, tá? Eu escolhi o lugar Então, você já veio vindo Mais perto Mais perto Só se for lá dentro Não, não Mais perto que isso aqui Não existe, Boquinha Se bater uma onda mais forte Leva os... Leva todas as misturas Ô, 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 ô Ti, sabe lá em Cancún Que tinha largato, olha aqui Passarinho pardal É, corre aqui, ó, Bruno É, Cancún de Chernobyl Cancún de Chernobyl Não, é Chernobyl Não, aqui tava com cara de ser Um Estados Unidos de Chernobyl É Sem pordar nas casas Não, mas ó A gente tava no Mesh Era bonito aquele mar Mas aqui é muito legal Não, aqui era o nervoso E olha, você nem gasta igual É, eu gostei mais daqui Não, eu gostei muito mais daqui Não, eu gostei muito mais daqui Aonde? Só aquele pepirinho ali Eu quero um negócio daquele ali, ó Rapaziada, acabou de chegar, mano O almoço Mano, já separamos tudo aqui Eu pedi um risoto de camarão E esse montão de camarão aqui Mano, que delícia Leonardo Bom? Nervoso Gostou, Gui? Brunão, salaboa? Delis? O Thiago falou que vai pagar tudo Tio O que você é? Duas caipirinhas e meia Vamos pedir mais coisa aí? Duas caipirinhas e meia É o que faz o Thiago Ai, eu gosto do Thiago Quando toma uma caipirinha Eu nem tinha que beber ainda Só meia Já é o suficiente Vou pagar pra nós da família Isso aí Vamos ver mais duas caipirinhas aí E eu vou comer com essa sua família também Mano, muito bom, véi Boquinha Acertou no restaurante, mano Cortou Ideia Muito bom dia, rapaziada Mano, dormi, véi Como eu falei, eu dirigi a noite inteira pra chegar até aqui E, velho, tava cansado Acordei já Mano, já comi um belo do churrasco que o Boquinha fez O Joe, a Jana e a Valentina Chegou aqui em casa, mano Com um pack Mano, é um macaquinho Tão lindo, véi Eu nunca tinha visto ele de perto E ele tá aqui embaixo Eu vou mostrar pra vocês o macaquinho Bom, rapaziada Mano, todo mundo aqui Como eu falei Veio o Joe A Jana Veio a Valen Bate, 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 bate E cadê o... O... Você não bate, você não sei não? Eu sou do Thiago Oi, meu bebê Ai, que coisa mais graciosa que é esse bebê Eu acho que eu vou pegar essa boquinha sua aqui Eu acho que eu vou pegar Mano, ele tá com frio Ai, que coisa... Ai, que dengue Ele gosta do... Ele gosta do... Do Gavis Do Gavis, mano Deu uma carcada no dedo do Gavis ali Eu até cheguei lá pra fazer carinha dele Mas não quero Ô, Boca, você tem que arrumar um macaquinho pra nós Nosso mascote Nossa, mano Acordei, rapaziada O Boquinha já fez um churrascão pra gente Meninão aqui Já montou o narguilinho Agora, agora eu percebi Não, deixa eu ver se tá bom então Nossa, mano, olha que delícia Eu vou agotar a Gavis que você pode pegar se pegar o narguilinho que você quer E aí, galera Tá vendo? Daqui Me liga, velho Meu amigo Dominou, velho De verdade Nossa, brabíssimo Neguinho, deixa eu ver o dedinho Não, não é o dedinho O Coco, o Bandei já? Mano, ele tem um ciúme da Jana Você vai pegar... Tá com a Jana é melhor não, porque... É a segurança É a segurança Ele tem um amor muito pela Jana Eu vi mesmo Não, também Não mexi até agora Ó, eu dei comida Eu dei comida Eu dei alimento Eu brinquei com ele Deu suco de laranja Deu suco de laranja Não, eu agradei ele E ele veio um pouquinho comigo Agora o Gabi vem Já mordeu Já arrancou o pedaço do dedo Cadê o nenenzinho? Eu vou pegar essa cabecinha aqui Ai, que coisa linda Ai, que coisa linda Ai, meu Deus Será que ele quer um suquinho? Cadê o suquinho? O tio Léo arrumou pro pé Mano Pega o suquinho Vamos ver se ele vai pegar um suquinho O neném quer um suquinho? Ó que o tio Léo tem, ó Olha que o tio Léo tem Ai, que coisa gostosa Toma o suquinho Mano, eu já dei dois litros pra ele Vamos ver se ele vai querer suco Toma o tio Léo Toma o tio Léo Toma o tio Léo Ele vem aqui, ó Toma o tio Léo Toma o suquinho Toma o suquinho Toma o suquinho Léo Derruba tudo na cabeça da tia Jena Derruba Ai, que delícia Hum, que gostoso Olha Ai, que lindo Olha isso aqui, gente Ai, que gostoso Esse suquinho Hum Olha, gente Que lindo Ai, que delícia Mano, é muito bonitinho De verdade Não, com vontade de ter uns cinco desses Correndo pela casa Pulando Se lambendo Ai, que coisa delícia Ai, que goitoso Tá dando beijo no pessoal, né, Pé? Oi, rapaziada Ai, beijinho na rapaziada Ai, que delícia Mano, nervoso Vou lá pegar um pedacinho de carne Porque Obrigado, né Mano, você viu que, velho Que macaquinho Nossa, mano Tupé Tupé Muito lindo, velho Bom, e aqui está, então Mano, o churrasquinho que a gente fez Os meninos já tudo comeu Eu já comi Então, gente Eu vou deixando esse vlogzão por aqui, mano Se você gostou dessa nova casa Mano, desse tempo que a gente vai ficar aqui em Jurerê Já deixe muito o seu like, mano Se inscreva no canal se você não for inscrito E acompanha todo o vlog de Jurerê Porque, mano Só tem bagulho louco Ó, ô, Valen A gente, eu acho que na quarta ou na quinta Na quinta a gente vai lá pra Speedway Vamos todo mundo Que eu vou fazer de Camaro Mano, o bagulho vai ser louco lá, hein Demorou, Tia? Racha Mano, quero tirar um racha com o carro do Gui também Vai fazer tudo, rapaziada Então é isso, mano Vou deixar o vídeo pra você gostar Se você gostou, deixa o like Valeu, falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau